As crianças vão estar fazendo uma peça que em primeiro lugar é para engrandecer e glorificar o nome de Jesus nada mais do que isso, nós sabemos. E tem uma mensagem muito importante e eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque essa peça vai ser plantada no coração. Sem medo vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra enunciando, levando sempre a mensagem do amor. Sem medo vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra enunciando, levando sempre a mensagem do amor. Sem medo que saiu a semear, boa semente da palavra foi levar, uma semente caiu na beira da estrada e logo as almas vieram a demorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar, mas a raiz não teve espaço para encerrar e o calor do sol a planta fez secar. Sem medo vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra enunciando, levando sempre a mensagem do amor. Sem medo vai levando a semente e vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra enunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar, mas de repente os malvados dos espinhos, a plantinha começaram a sufocar. Sem medo vai levando a semente e vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra enunciando, levando sempre a mensagem do amor. Tchau. 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 Tchau.